A PIRANHA Eu não acho que as piranhas mereçam a reputação de monstros com sede de sangue. Eu sou Jeremy Wade, biólogo e pescador radical, e minha missão é descobrir se a piranha realmente é o animal mais temido do rio Amazonas. Todos dizem que só viram uma agitação na água enquanto as piranhas devoravam a criança. MONSTROS DO RIO PIRANHA Existe uma história ocorrida nos anos 70 de um ônibus caindo dentro do rio Amazonas do Brasil. MONSTROS DO RIO Os passageiros foram devorados vivos por piranhas. Histórias de horror como essa têm circulado desde a descoberta da América do Sul. Mas cada uma das pesquisas científicas que encontrei diz que piranhas não matam gente. Então, será que essas histórias são reais ou não passam de mitos urbanos exagerados? Continue! Continue! Já viajei o mundo colocando minha vida em risco para provar que existem peixes gigantes, devoradores de gente, em lugares que ninguém suspeitaria. Que boquenorme ele tem! Rios de água doce. Mas agora chegou a vez dos peixes pequenos. A piranha realmente consegue matar e comer um ser humano? Ela é a assassina sanguinária que vemos nos filmes e que povoam nossos pesadelos? Visitei o zoológico de Londres para falar com Brian Zimmerman, especialista em piranhas e curador assistente do aquário do zoológico, e ver o que ele acha. Não existem casos documentados de uma pessoa que tem entrado na água ter sido atacada por um cardume de piranhas e reduzida a um monte de ossos em segundos. Mas a piranha é um peixe carnívoro. Se estiver com fome, é bem possível que ataque uma pessoa para tentar arranjar alimento. Eu não vejo por que uma pessoa seria diferente de uma garça caindo na água. Para uma piranha é uma fonte de alimentos, mas pelo que eu já ouvi, isso nunca aconteceu. Então, se Brian acredita que piranhas jamais atacaram e mataram uma pessoa viva, será que essa história do ônibus da qual me lembro realmente aconteceu? Resolvi ir até Manaus, a cidade no coração do Amazonas, para ver se consigo chegar ao fundo dessa história e talvez encontrar um caso concreto de piranhas comendo uma pessoa viva. E não há lugar melhor para iniciar minha investigação do que o berço de várias histórias macabras de pescadores, o mercado de peixes de Manaus. Com a presença de mais de duas mil espécies de peixes no rio Amazonas, mais do que no oceano Atlântico inteiro, aqui não faltam monstros do rio de aparência estranha. Vejam que espinhas terríveis, há uma grande variedade de peixes aqui. Cientistas determinaram que existem 60 espécies diferentes na subfamília das piranhas, mas a maioria delas na verdade é vegetariana. O comportamento carnívoro de algumas espécies foi o que lhes rendeu sua reputação. E não demora muito para minhas perguntas desenterrarem outro relato chocante, provando o que elas são capazes de fazer. Esta é uma história com piranhas. A família de um senhor o deixou sozinho em sua casa de palafita por algumas horas. Quando voltaram, ele tinha sumido. Só sobraram suas roupas. Então, imaginaram que ele tinha ido tomar um banho de rio, mas ninguém conseguiu encontrá-lo. Procuraram, procuraram, até que encontraram apenas o seu esqueleto. Ele tinha entrado na água, mas como já era idoso, não conseguiu sair de lá. E as piranhas o pegaram. Faz tempo? Dois meses? Puxa vida, hein? Outra história horripilante. Mas aqui no mercado, não consigo descobrir o nome da vítima ou o local certo dessa história de pescador. Terei de investigar mais além e encontrar uma testemunha ocular de um ataque letal de piranhas. O rio Amazonas tem 6.800 quilômetros de extensão. O dobro do comprimento do rio Mississipi. Suas margens são distantes e suas águas são lentas. Mas nesse distante afluente, é o contrário. Um quinto de todo o volume de água da terra passa pelo Amazonas. E a piranha e seus familiares podem ser encontrados em praticamente toda a sua extensão. É o paraíso dos pescadores. E está repleto de monstros do rio. Tem um peixe ali. Está ali, está saltando para fora d'água. Que peixe forte. Fisguei um peixe predatório com uma arcada de dentes que parece ter saído de um filme de terror. Este é um pirandirá, um parente da piranha. É uma verdadeira guerra dentro d'água. Tudo aqui tem dentes. Todo mundo devora todo mundo. E eles têm essas presas na mandíbula inferior. Eles utilizam essas presas para perfurar a bexiga natatória da vítima, atrapalhando sua flutuação. O peixe menor fica totalmente atordoado. Eles ficam se debatendo na superfície e esse peixe aparece e vai engolindo todos eles. Essas presas são tão grandes que ele precisa de orifícios especiais na mandíbula superior ou não conseguiria fechar a boca. É um esquema muito preciso, como vocês podem ver aqui. Esta criatura, parecida com um vampiro, prova o quanto a família das piranhas pode parecer malvada. Mas apesar da aparência, este não é o peixe acusado de atacar as pessoas. Este é um solitário caçador de piranhas.